Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vida, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão especial do Campeonato Major de CSGO. Estamos na última partida, último confronto, melhor de três, da etapa dos novos desafiantes. Ao final deste confronto, saberemos as 16 equipes que chegam na próxima etapa, etapa das novas lendas, etapa que todos consideram, sem exceção, o Campeonato Major de CSGO. Então, é etapa de verdade, é jogo de verdade. Vamos ver quem consegue chegar até lá. C9 ou Winstrike, apenas uma sobreviverá. Galera, eu sou o Vida e comigo nos comentários temos a presença do parceiro, nosso gigantesco Gilzeira. Fala aí, Gil. Fala, Midão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E para todo mundo, independente do seu futuro, vamos começando muito bem aí com Cloud9 Winstrike. Começando o fim, Midão. A última equipe a se classificar para o Legend Stage será decidida neste momento. É isso, Gil. Daqui a pouco você vai trazer para a gente os mapas, traz para a gente o que você acha desse confronto. Mas antes, vamos para o Round Pistol em andamento. Já Norbert, Bumbla, meu boi, Lordedit, Quick e Waylander contra Automatic, Zelsis, Rush, Fluxa e Kyoshima. Nossos algozes, vamos ficar assim, vamos ficar chateados com os caras que eles venceram ontem a fúria. Foi um confronto de três mapas. A equipe brasileira acabou sendo eliminada do campeonato um pouco mais cedo do que a gente gostaria. Olha, o Norbert conseguindo buscar abate de cima do Kyoshima. Rush em aturos é pressionado e consegue apenas um abate. Conseguiu até mais do que poderia na situação, enquanto os Zelsis vindo ali pela região do rádio tentando alguma coisa. Não tem muito o que aprontar, a não ser tentar fazer o avanço e tomar uma só do Lordedit eliminado. E a One Strike vem para garantir esse Round Pistol. Opa, não se o Fluxa puder evitar. Já levou primeiro, a movimentação já entrega a posição de mais um jogador ali por baixo dele. Tenta se movimentar um pouco mais, ele não tem defesa do Kit ou Automatic, que é o cara do Kit. Ele está entrando pela porta e pelo terra. Já levou mais um Automatic. Vem agora aqui o Out tentando buscar mais um jogador. Ele contra dois, tem uma Smoke, tem um defesa do Kit. Fez a C4 agora, mas o Bumbla já foi inteligente. Já esperou ele clicar, já vai saindo no facado, no vazio. Vai cair de volta na fumaça, os dois tentando. O Bumbla leva o jogador adversário na faca e garante Pistol da One Strike 1x0. Sensacional, sensacional a postura também da equipe da One Strike, fazendo uma jogadinha sólida no Bumbla. Se posicionou para o Futebol de maneira muito veloz também, conseguindo minar a rotação da equipe do Cloud9. Foi excepcional. Muito bem jogado também ali na situação de 1x2. O Bumbla saiu ali, levou o Automatic, que tentou minar um pouquinho da ideia dele e trazendo um pouco dos mapas, Vidão. Nuk é o pick da equipe do Wind Strike. Cloud9 deu o pick na Overpass. E o mapa decisivo, que com certeza teremos na melhor de três, será Mirage, Vidão. Eu acho que vai ser um confronto muito interessante, que com certeza o início dos mapas vão definir muita coisa. É, rapaz, isso já começa com o Strike vencer do Pistol aqui nesse mapa da Nuk. O mapa que ontem você lá vetou contra a equipe da Fura, então mudou um pouco o seu veto. O Cloud9, enquanto isso o Quick já consegue já uma rápida eliminação, né? Buscando o Rush já na passagem ali do fora. Esse radar novo, né, tá me deixando meio doido. Esse radar do campeonato especificamente, no mapa da Nuk, não tá muito ao meu agrado não. Porque eu já tô acostumado com o mapa da Nuk normal. Mas acho que o pessoal talvez possa entender um pouco melhor, né? Quem tá no bom site A, quem tá no bom site da B, né? E entender um pouquinho mais a movimentação. O Quick já deu ele lá de fora, mas um adversário não conseguiu trabalhar contra ele. A equipe da Wind Strike só fez a passagem, só fez o plant e a Cervable não forçou, né? Deve tentar buscar algum abate, não tem muito porquê guardar essas USPs aqui. Pro próximo round, o round já tem dono. É Wind Strike 2x0 no placar. Vamos ver quantas armas eles conseguem tirar, quanto que eles conseguem juntar de grana também. Seus jogadores da Wind Strike, o abate pode sair. Exatamente. Agora a gente leva os Zelsis. E aí, a Ultimatic tá vindo lá pela rampa. Nossa, que palhinha do Kyojima. Mas, opa, levou o Norbit agora juntando uma grana. Pode chegar até outra arma ali. Ficou satisfeito com a MP5. É, situação interessante ali pro Call of Nine ainda. Apesar de tomar esses primeiros picks aí, consegue ainda sair com duas kills no Kyojima. Uma arminha que não vai resolver muita coisa. Mas, já ajuda a manter um pouco da economia, né? Os Zelsis vêm com ela ali. De forma a ter muitos recursos, defilsos também. Interessante. A postura da equipe do Wind Strike, Vidão. Pelo menos o que eu acompanhei. Eu venho assistindo bastante partidas ali do cenário russo, do cenário de CIS. Porque tem tido algumas promessas. Eita, pera. Eu até perdi o meu raciocínio. Mas, pra concluir. Isso é o tipo de coisa que, provavelmente, eu não vejo nas demos do CIS. É um cenário muito sólido em relação à estratégia russo. É, eu e José. E logo quem, né? Logo quem não conseguiu pular? A galera já tira o sarro. Já fica sacaneando. Eu fico. Eu me sinto atingido pela galera falando do gordinho ali, do Bumbla. E ele que acabou enfrentando a gravidade. Perdendo ali. Não acertando o lançamento da granada. Pelo jeito, deve ter bugado a cabeça na grade. Chegado ao chão um pouco mais rápido do que ele gostaria. E assim, o seu jump throw falhou. Demais. Vamos ver se vai dar certo. Mesmo assim, né? Eles conseguem chamar a atenção na passagem de fora. Descer um dos jogadores. Automatic, no pixel minúsculo, tentando fazer passagem. Tentando impedir a passagem, no caso. Percebe que mais jogadores desceram. Vamos ver agora os Elses ali esperando. Com aquela Mp5 recuperada do round passado. Que o Shima se aproxima de Galg. Agora, por aqui, por algum site. Ele faz chegar. Tem uma região, por enquanto, interessante. Consegue dobrar a esquina. Chega na caixinha. Tentam varar os Elses, mas ele não é encontrado. Tem o Lotovo agora para tentar segurar os jogadores. Entrega. Ih, rapaz! Ele tira o Kiyoshima da região de segurança. Mas consegue salvar agora ele buscando o Mordedit. Kiyoshima deu a volta. A acelerada vai para cima do Norwich. Consegue segurar a passagem para cima dele. Automatic venceu o duelo. O Rush consegue buscar o Poilander. A casa vai caindo. E assim, a Cloud9 garante seu primeiro pontinho aqui no mapa. Olha, Bidão, eu falo uma coisa para você. Existe um pixel mínimo que você consegue errar aquela motóvel smoke para ela cair no Batman. E ele conseguiu acertar esse pixel. Está de parabéns ali pela incapacidade. Sensacional. Obviamente que ele não era a intenção. Obviamente que isso é um azar no momento. Mas ainda assim, mesmo com esse erro, consegue ainda segurar o ponto aqui. O Cloud9 faz o primeiro pontinho. Trabalha na equipe do Winstrike no fora. Uma coisa, Bidão. Não sei se você chegou a reparar isso também. As equipes agora optam por fazer aquela smoke do meio mais curta, né? Quando você se aproxima da vermelha. Honestamente, eu ainda não consegui entender muito a ideia. Mas é legal. Pode ir lá. Por causa da molotov, Gil. Tem muitos jogadores que estão jogando a molotov. E aí se a smoke vim lá de trás, eles conseguem perceber a smoke vindo. Ele joga a molotov e a smoke fica toda torta. Então os jogadores estão tentando fazer. Você está falando da segunda smoke, né? Exatamente. Tem a primeira da vermelha para passar para trás do primeiro. E aí depois tem o mais curto. Então o pessoal tem utilizado bastante a molotov para apagar essa segunda smoke. E aí os jogadores estão mudando já um pouquinho a postura. Isso já é uma adaptação até no meio desse campeonato. Você já viu antes o pessoal fazendo essa? Não, na realidade eu já tinha visto bem antes o pessoal fazendo isso. Então eu ainda não tinha entendido a ideia. Acho que talvez o pessoal foi no meio do campeonato e eles acabaram esquecendo o que estavam fazendo. No início era todo mundo fazendo essa parada. Inclusive o mapa da Nunk é muito jogado na competição. O pessoal fala bastante que a Nunk não é um mapa legal. Não é tão interessante, mas quem não está sendo muito jogado é a Dust2. A Dust2 que está sendo deixada de lado. Vamos ver agora a entrada em direção de um site da Arox esperando no bom site. Conseguindo o primeiro jogador. O Flush já busca o seu também. Estrago feito. E o strike não consegue a passagem. WorldEdit ainda aguardava ali para instalar alguém. Enquanto o Norbert tentava marotar ali por fora. Tentativa de acertura de deserto e trigo sem sucesso. E o WorldEdit a última das esperanças. Tentativa vai chegando, mas não vai dar certo. Ponto, ponto, ponto da Cloud9. É sensacional. A ideia também que eu gosto bastante da Nunk é que a Valve insistiu bastante em mudar o mapa em vez de tirá-lo da rotação. E agora as equipes começaram a ter interesse de jogar. Inclusive em setembro já, quando foram praticamente as últimas mudanças que a gente teve na Nunk. As mudanças drásticas, a remoção do pardal, toda aquela postura do fora. Eu trouxe ela para as minhas aulas do Rush e os meus alunos falaram. Cara, eu não tinha noção de que a Nunk era um mapa tão gostoso de jogar. Então quando a galera começa a pegar a prática, começa a jogar um pouquinho mais. E descobre que o mapa é realmente muito interessante. É um mapa de rotação rápido e muita trocação. Olha aí. José, daqui a fã do jogador do Cloud9. Dá aula sobre ele todo dia. Uma semana inteira, né, Gil? Exatamente. Uma defesa perfeita. Que troca do Winstrike no round econômico. Tentativa de passagem pela portinha. Tentativa de entrecida pela rampa. Nada feito. Vocês já estão lá. Eu gosto demais do Rush, inclusive, Vidão. Vou dar o sticker deles aí na minha testa. Vai dar para comprar bastante. Aí vou deixar ele rico por um tempo. Porque até encher essa cabeça aqui vai te falar, bicho. Vai estar tranquilo, Vidão. Mais um roundzinho tranquilo da equipe do Cloud9. Ruxão no bomb site da... Por parte da equipe do Winstrike. Que até o momento fez um campeonato interessante. Eu, particularmente, não esperava que eles passassem. Não esperava que eles tivessem uma chance real de passar. Mas, realmente, estão incomodando bastante. Agora tentam minar a postura do Cloud9 nesse avanço. Ver se consegue fazer a passagem ali do fora. O Strack conseguiu a descida ali por completo. Deixou um jogar para trás. Mas ele não ficou marcando o miolo, como é o tradicional, né? Ele ficou para trás, marcando realmente lá de fora. Agora sim, chegou a ter um vermelho em terra. Protegendo as retaguardas dos companheiros. Agora o Zéus agora tentando dar o combate. Dessa vez acertou o Molotov ali para dentro da sala de controle. Nossa, se defende da passagem da portinha. Flashbang foi perfeita na cara dele, mas não tentou o combate. O Júnior que vinha pelo Breaking Bad. Agora o Zéus avança, cai no Batman. Já sabem da posição dele. Pode ficar um pouco mais fácil de eliminar o jogador. Quick busca o Flux. O Zéus não tem para onde correr. Mas que isso? Esqueceu dele, Norbert. Pesca mais um antes de ficar cego. Sensacional. O que aprontou aqui o menino. Enquanto isso, o Flux já leva o Elander. O Umbla e Quick. Agora os dois contra três jogadores. O automatic está em boa posição. Antecipou a jogada do Quick. O Umbla é o último jogador. Umbla meio boi. Tentando se movimentar agora por aqui por trás. Já viu o primeiro. Tentou o HS, não deu certo. A movimentação é interessante. Os disparos nem tanto. E assim a Cloud9 garante já o quarto round da partida. Gosto demais da postura do Cloud9. Essa situação dos Elsys ali era o fato da rotação também, bidão. Se eu fosse ver, tinha um jogador enchendo o saco ali pela parte do fora. Que era o Rush, né? Ele tentando bater nesse pessoal. E não deixando jogadores confortáveis, né? Em fazer esse avanço. Porque tinha medo da rotação rápida. E realmente foi o que aconteceu. E o Outmatic também, né? Na rotação também ajudando bastante. Que para o Cloud9 é consistente, pelo menos, nesse início de jogo. Em relação à retomada de bomba e posições. É, rapaz, está surpreendendo aqui para mim até, né? O trabalho que eles vão fazendo, mesmo sem jogar oficialmente esse mapa. Obviamente, os jogadores disputam aqui naquelas partidas semanais. Os seus matchmakings da vida, né? Conseguem fazer um bom trabalho. O Winstryke tem que acelerar a passagem de bomba. O Outmatic tentou! Entrar ali para baixo do catch, né? Passar para a região da caixa do pagode ali. Acabamos intitulando essa caixa aí. Caixa do pagode. Depois do trabalho incrível da turma do pagode durante a La Liga. O Shima agora vai buscando o Urdedit. A equipe do Winstryke tem dois jogadores aí. No Quick, posição surpreendente. Nem tanto mais. Já foi encontrado. Tem jogador dentro do galpão que pode passar a faca nele. É o Fluxa! O Fluxa não perdoa, rapaz. Ontem, a galera da Fura começou a pichar o corpo do Fluxa. Falei, rapaziada, não faz isso. Não mexe com quem está quieto, né? O Fluxa acabou com o jogo. Nem tanto, né? Mas ele é o capitão do time do Cloud9. E eles conseguiram vencer vitória ontem. Conseguiu dinheiro hoje. 5 a 2. É, você tem que tomar cuidado com quem você mexe, né? Principalmente com o pessoal que é um pouquinho mais experiente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só tricampeão de meia. É só isso. Acho que todo mundo faz isso, né, Bidão? Eu, inclusive, fiz três esse final de semana aí que... Tava fácil. Mandando muito bem. É realmente uma surpresa, na minha opinião, Bidão. A equipe do Cloud9 tá mandando tão bem. Não me surpreende pelo ser o mapa da Nanky. Alguma coisa do tipo. Porque mostra, né? Pelo menos no ano que vem, acompanhando as redes sociais de jogadores, que eles estavam realmente se preparando. Algumas das equipes falaram bastante sobre eles. E muita gente subestimou, né? Justamente por não terem jogado no campeonato. Não terem tido muita consistência. Mas finalizaram o ano muito bem. E, obviamente, o individual dos jogadores é... Vocês acabam esperando que o coletivo também se sobressaia, né? Então, é um ponto de força da equipe agora internacional, né? Antigamente norte-americana. Nossa, olha os Elsys tomando uma facadaça de início do round. Péssimo. Para o jogador da equipe da Cloud9. Pode, quem sabe, abrir um pouco mais de espaço para o Winstack. Trabalha com o... Yoshima tentou chegar até o vermelho. E, muitas vezes, os jogadores se intenso fazem uma smoke, alguma flash, pelo menos, para fazer a passagem para o vermelho. Acho que ele tentou a flash, né? Só que a equipe da Winstack foi um pouco mais inteligente. Pesca aqui. Busca o kill de abertura. E começa a colocar um pouco mais de problema para a Cloud9. Principalmente se passarem jogadores em direção ao metrô. Acho que não tem nem informação se pode passar ou não. E que os jogadores estão no C9 já fica bem separado. Fluxa marcando de fora. Flash na cara dele. Foi do CT, hein? Foi companheiro. Ou... Companheiro ou inimigo? Não sei. Olha o Fluxa. Consegue buscar primeiro. Busca o segundo. Acaba sendo castigado agora pelo World of Duty. E ele que marca aí um pouquinho mais de passagem de fora. Tem a flashbangzinha para segurar a passagem do terra. E espera aqui nesse 3x3. Agora tudo um pouco mais equilibrado. O que não está equilibrado é que os CTs ficam um pouco mais separados. Enquanto os CTs podem trabalhar juntinho. Viu o braço do World of Duty. Não abriu com o ângulo certo. Pesca do céu. Enquanto... Olha onde está o Rush. Já viu as perninhas entrando ali em direção ao galpão. Está louco para buscar esses abates. Vai vir na volta agora. Ih! Meu Deus. Não faz o abate. H.I. O Predict foi bom. Mas o World of Duty não abriu o suficiente para ser atingido pela granada. E assim não pode aproveitar ali a postura agressiva. O avanço para o Miolo. O jogador norte-americano. Zelzis. Vai ficando ali para o monstack. Dá 20 segundos no final do round. Ah! O strike começa a correr para a rampa. E o automatic descutou tudo. Deixa aqui uma smoke. Já entende. Eles vão ter que passar pelo lado direito ali. Onde ele está marcando. Acerta o primeiro disparo. Cai nas costas. O Weylander apareceu. Buscou o caminho. O Quick vai lá. Vai contar C4. O Weylander já busca. Descido do Duto. Rush. Não apareceu rapidamente. Faz o primeiro abaixo. Mas é derrubado pelo Quick. E assim o Winstack garante mais um ponto. Sensacional. O começo do round do Winstack foi surpreendente. Porque eu particularmente, o Bidão, nunca tinha visto um pezinho que rolou por o de Ditch ali fazer essa pesca no fora. E eu acredito que o Kiyoshima não tenha feito essa smoke para passar, para dominar ali a região no vermelho, é justamente porque não é uma coisa comum esse tipo de pé. Normalmente jogadores passam pulando para pegar uma informação. E o Kiyoshima tentou usar o respawn, mas sim assessorar o trabalho da equipe do Winstack. E inovando no mapa da Nug. Mostrando que as equipes estão se preocupando muito em trazer coisas novas para esse mapa que ainda não foi redescoberto da melhor maneira. Imagina se o Rush tivesse finalizado o jogador. Pena para ele que ele não conseguiu ver o corpo. Não conseguiu ver a cabeça direito. Tanto atiando nas pernas. Ele não deu muito certo. E o Jashimo agora já castigando o Weylander para o primeiro kill. Agora a abertura fica para a equipe do Claudião. Norbert. Conseguindo ali a sua passagem do fora. O Ultimatic já está em boa posição. Ele que assumiu a função do LRB com a ausência de Skatudo e tal. Mas olha lá. Logo depois está de volta. Rampa controlada. Zelsis acaba sendo encontrado. O que vai completando na equipe do C9 com a ausência do Golden. Acabou ficando de fora desse Major para um problema de saúde. E foi até uma exceção da regra da Valve. Pela primeira vez. Dois jogadores apenas da equipe antiga do Clown Nine do Major passado continuam nesse campeonato Major. Aí o C9 manteve a vaga. Não teve que jogar a classificatória. Não teve que jogar o Minor. Enquanto olha o Ultimatic... Aí Smoke ia dissipar. Ele teria chance. Só o Ultimatic e o Rush jogaram no Major passado e garantiram essa vaguinha para o C9 nesse Major. Rush. Procura a passagem. Conseguiu buscar o Orgid de costas. O Bumbla está ali aguardando a passagem. Mas o Quick já se resolveu. Já resolveu. O Bumbla agora derrubado. O Quick sozinho faz mais um abate. Só que não consegue sobreviver. Aqui o da Clown Nine faz mais um redomínio bem sucedido. Essa informação da Clown Nine, inclusive, é interessante trazer também, né, Bidão? É uma das poucas equipes que, com tanta remodelação no ano, muita gente criou a expectativa de não participar do Major. Mas é legal. É bom vê-los de volta. Eu, particularmente, gosto bastante do Clown Nine. Principalmente porque era uma equipe que me dava muita alegria em 2014, 2015 ali. Porque eu, particularmente, comecei no mundo de apostas. E eu cheguei com 4 centavos. Eu apostava tudo na época ali na Cade. E era 16 a 4, era 16 a 5. Eu fiz um inventáriozinho bem legal graças a eles. Sou muito fã, Bidão. Eu achei que você só ia falar que eles eram fregueses e tal. Mas você ainda lucrou em cima dos caras. Aí sim, José. Demais. Aí aproveitou, sabe? Eu até brinco, né, que eu falo. Eu sou um cara que eu tenho uma noção de aposta muito grande, Bidão. Porque eu vejo os fregueses e eu coloco tudo que eu tenho. Se perder, era azar. Se ganhar, é que eu sou um G. Ah, deve ter perdido uma gruda com o Hellraiser, hein, Chico? Bidão, te falo uma coisa que eu apostei. Eu lembro até hoje que eu apostei o Hellraiser de Titan numa Cache. E eu falei, o Hellraiser de tomar 5 rounds eu não faço mais nada. Eu apostei uma faca neles. Ganhei 300 conto. Aí eu fui e falei, o Hellraiser tá lindo. Eu apostei contra o Virtus Pro, eu apostei tudo que eu ganhei. Perdi tudo que o Virtus Pro meteu 2 a 0. Nunca mais apostei no meu time de coração. A Fluxa consegue já levar o primeiro. É um round econômico, ele tenta. E olha só que arrastada de mira, a Fluxa faz esse abate. Nem precisa do seu zoomzinho na Aug. E enquanto a Ultimatic faz um abate. Gil, eu descobri um negócio hoje que eu não sabia, cara. Pra mim eu tinha certeza... Olha, eu tava ligando. Eu tinha certeza que a Aug precisava de 2 tiros pra matar. Mas eu descobri que você consegue matar mesmo um capacete com 1 tiro só de Aug. Dependendo da distância também, né, Bidão? Pois é. Eu tenho... Se eu não me engano, é média distância. É, da média curta distância. E a média distância é 98 de dano, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Eu tenho feito uns testes com ela. Eu tô tentando aprender um pouquinho mais. Faz um tempo já que eu não sou tão nerd assim de olhar tudo. Mas é uma coisa bem legal. É interessante também porque a Aug revolucionou o meta. E a SG já tinha, né, a qualquer distância, a capacidade de matar com apenas um OHS. Então, sensacional. É meio que um poder a mais pro CTs. Estamos aqui acompanhando o Campeonato Major. Essa aqui é a cobertura oficial em português, né. Com todas as imagens, com toda a produção. Do evento por parte da ESL. Você que vai acompanhando com a gente. A gente transmitiu todas as partidas. E transmitirá também as próximas agora. E aí, né. De novo. Aqueles dois canais simultâneos. Aqueles jogos incríveis. Incríveis que prometem o Campeonato Major. Como sempre, né. Sete pra Cloud9. Três pra Winstrike agora. E vai ter essa entradinha. Isso é bacana de ver. Aquela chuva de fumaça. Fogo. Em direção ao Bombsite A. Vamos ver se vai ser pra lá mesmo que eles querem entrar. E por mais que eles possam fazer todas as bombas. A entrada, né. A entrada são dois caminhos apertados. O Wick conseguiu fazer a abertura. Por cima do Kiyoshima. O Kiyoshima tinha levado antes o Waylander. O Automatic esperando o Bombsite. Já dá no P. Difícil. Mas olha o que ele apronta. Junto do Rush. Se defende muito bem. O Norbert não consegue a passagem pelo terra ainda. Ele já mostrou o posicionamento lá. Então deixa agora na função do Worldedit. Um dos jogadores mais velhos do campeonato. O Norbert. O Norbert. O Abate. O Worldedit entrando de fininho. O Automatic estava esperando por ele. E agora. É voo. O A-Smoke Norbert. Complicou ainda mais a sua vida. Que vai tentar salvar. Nada feito. Ponto da OC9. O OC9 está numa consistência absurda. Desse lado do CT aqui. Pode entrar na mira. Que deita aqui o Shima também. 16k no bolso. O menino ali que. Pelo amor de Deus. Kill was the problem. Agora Kill was the trader. Fazendo muito dinheiro ali. Round a round. Sensacional. Excepcional o começo da equipe do C9. E essa smokezinha do Norbert. Bidão. Eu vou acreditar. Porque ele é um jogador novo. Talvez ele não tenha entendido. Como funcionam as granadas do Céli. É. Essa aí. O Fale do Worldedit. Um dos mais velhos. Norbert tem um dos mais novos aí. Da competição. Enquanto Norbert vai fazendo a passageira por fora. Tentando entender. Onde estão os adversários. Também vamos a gente perguntar sobre o. Nossa. O Fluxa. Sou do Pictet. Já. Essa medalha vai trocar. Já com o final dessa. Dessa. Primeira rodada não. Não tem como. A sua medalha trocar. Porque você não tem ponto suficiente. Para trocar de medalha. De bronze para prata. É só no final da segunda rodada. Que você vai ter. Ponto suficiente. Ali se você acertou tudo. Eu acho. Não acertar tudo não. Você precisa cumprir. Cinco palpites. Pelo menos. Nas duas rodadas. E assistir jogos com a gente. O Ender. Faz aqui a travessia. Enquanto os Delsis já levam o Judite. O Bumbla tenta fazer a passagem. Curtar a distância. Enquanto lá de trás o Quick. O Kavika. Como muita gente chama. E é legal chamar de Kavika. Eu gosto. Mas pelo jeito que eu acolho. Mas o Quick. Olha o Bumbla. Trabalha de Desert Eagle bem. Deixa um round muito perigoso. Se descer esse Dutro. Pode se complicar o Rush. Tiraram da tela dele. Mas ele estava com o dedo coçando. Para descer o Dutro. E o Eilander está esperando por ele. De Desert Eagle nessa região. O Rush vai olhar agora. Viu o primeiro do Terra. Era o Bumbla que queria entrar para cá. Ele agora já desiste do Terra. Vai vindo para baixo do Cat. A Ultimatic deu o rolezão ali da B. E pode ter sido uma opção incorreta agora. Porque a galera já está aqui dentro do Bonsight. O Eilander com a C4 nas costas. Vai passar. Vai plantar ela aqui também. Então desce o Dutro Rush. E com 20 segundos voltando. E será que planta o C4? Já está um round excelente. Era econômico. Conseguiram já botar a bomba no chão. Já conseguiram tirar três armas. E só pode ficar melhor. Rush. Aguarda para que passar. A gente tem bomba ali. Smoke para tirar a visão da outra porta. Rush tenta entrar. Mas não sabe para onde olhar. Tem muita gente por aqui. A Ultimatic é um disparo. Rush quer pressionar. A atendida em cima dele. Vai ser derrubado pelo Bumbla. E o Aultimatic não deve nem querer partir para cima. Tem que escapar. Tem que guardar da WP. Round da Windstrike. Ponto. Para a gente terrorista mais uma vez. 8x4 agora, Gil. Excepcional. A postura da equipe do Windstrike. Foi excelente. O Bumbla ali. O grande nome do round. Com três eliminações. Beitou demais o trabalho da equipe. E nossa, ainda saiu com uma WP. muito melhor do que eles esperavam, Bidão. Bem jogado pela equipe do Windstrike. A passagem ali para beitar as ações da equipe do Caudenari. Sempre esperando o erro. Colocando a vantagem no posicionamento antes do número. E na hora que pegou a vantagem numérica. Sobe trabalhar muito bem a sua rotação. E o Altimatic numa decisão estranha. Olha você, Bidão. Que ursinho fofo. É, eu tô feliz de te ver, Gil. Tô feliz de te ver aqui. Rapaz, sensacional. O ursinho vai ajudando ali a trazer energias para o jogador. A gente viu esse ursinho em ação. Ontem. Contra quem que foi no estágio ontem? Esqueci agora. Bom. Windstrike. Agora você foi no mouse em sódio. Eu tava tentando lembrar que eu não lembrei, Bidão. Peço desculpas pela minha incapacidade. Mas eu tô falando isso justamente porque eu vou atrás da informação que eles jogaram contra o Ence. Só pra dizer que eu já sabia. Antes de ontem, né? Exatamente. Por isso que você foi te falar. Não jogaram contra ninguém, né? Por isso que eu te compliquei. Muito bem, Bidão. Eu tava tentando lembrar, mas eu realmente não tinha lembrado que o Windstrike não tinha jogador. Vamos ver então. Outmatic na marcação do fora. Tentando encontrar os adversários. Ninguém aparece por enquanto. Vai ter combate em qualquer instante. Mas não. Tirou a cara. Preferiu não se comprometer. E foi uma boa ideia. Terrou já o Bumbla. Vai tentar buscar mais um. Viu? A ponta do Copa. Errou um disparo. É difícil, né? Só a pontinha ali do Norbert apareceria. Ele que aproveita agora. Vai avançando. Ficar de olho debaixo do Cat. O Outmatic não sabe exatamente onde tá. O jogador tá muito próximo ali. Mas decidiu encontrar com ele. Deu pra ver na beiradinha. No cantinho da mira. E faz esse abate. O Outmatic continuou com o dedo coçando. Vai avançar mais. O Oligist tá esperando por aqui por dentro. Não viu ele. O Pixel que escolheu. O Oligist ficou com o corpo inteiro disponível. O Outmatic sem visão da WPCT. O Weylander finalmente troca um pouco de volta. E o Outmatic continuou, né? Já levou três. Ele quer o Ace. Ele quer o round inteiro aqui nas suas costas. Quer quebrar o financeiro um pouquinho. Dá um strike com aquela única alpe. Ou melhor. Não guardou, né? Acabou perdendo a alpe no round passado. Tentou guardar. O Outmatic. Está esperando. 25 segundos no final do round. O Oligist vai cercando já. O Outmatic está ali dentro do galpão. Vai dar mais um combate. O Zélsica chega atrasado. Mas conseguindo agora a vingança. 14 segundos. O Weylander aparece no metrô. Vai pro chão. Ponto da Cloud9 mais uma vez. Mais um round tranquilo, né? A equipe do Cloud9 não está sofrendo nesse jogo, bidão. Eu particularmente esperava um pouquinho mais de agressão da equipe do Dunning Strike no mapa da NUC. Mas aí vem o fator Cloud9, né? Eles realmente chamaram a responsa pro mapa. Deixaram o mapa aberto. Porque tinha alguma coisa planejada, né? E a equipe do Dunning Strike vai tentando de alguma forma variar. E a equipe do Cloud9 vai recuando a linha. Deixando essa variação. Sem opções, né? Sem meio termo. Sem condições de fazer alguma coisa efetiva. Vamos ver se o Bulba bate a cabecinha de novo ali, ó. Realmente é um pouquinho difícil pular muito alto com o Bulba, Dabidão. É, rapaz. As Smokes ficaram meio tortas ali, cara. Não sei o que está acontecendo. Agora o Quick agora entrando. Já dominando o Kyoshima. Pelo atrapelo. Pelo região do Terno. Oshita de volta. Rush duplamente ele. Amorotor veio. Mas mesmo assim, ele sai matando. A Ultimatic fazendo uma boa partida consegue outro abate. E agora é só o Bumbla, né? Bumbla contra três. Mas se ele consegue se virar, o Zelsis vai encontrar com ele. E o abate é confirmado. Dez a quatro. Ali a casa estava caindo, né? A equipe do Claudinari ali, o Quick chegou muito rápido na região do Terra. Os jogadores não esperavam por isso. Porém, o Rush falou. Ah, é Rush? De Rush eu entendo, meu jovem. Mandou muito bem ali. Segurou três jogadores, né? Era para ter segurado o quarto. Mas conseguiu humilhar muito o HP do quarto jogador que vinha ali, né? Fazendo esse front. Que era exatamente o Bumbla. E depois, a equipe do Claudinari só teve o trabalho da rotação ser efetiva. O Ultimatic pegou uma kill. O Zelsis finalizou dez a quatro. Óbviozinho, até interessante, Vidão. Não é dos melhores para a equipe do M-Strike, mas também não é ruim. Tá bom trabalhar. Vai descendo aqui a galera pelo duto. Já o Elander foi com a faca na mão, tentando fazer uma eliminação de novo, né? Safadinho. Quem sabe com uma Zeus ele garante, né? Com uma Zeus ele garante. Com uma faca, às vezes ele vai precisar de umas duas para poder finalizar algum jogador. Olha o Ultimatic, faz o abate do Bumbla. Se reposiciona agora, chega aqui para marcar mais um lindo lance, cara. O Ultimatic foi um trabalho sensacional. E até posso lembrar algo que o JTNT falou sobre AWPs, né? Aqui, só para dentro. Olha só, agora os Zelsis fazendo dois abates e... O Ultimatic finalmente é derrubado. E o Quick sozinho no mundo contra quatro. É questão de tempo para ele cair. E é, exatamente. Edilinado, ponto da T-9. Um e a quatro de zero. Sensacional, Vidão. Sensacional, sólido a equipe do Cloud9. Começou ali com o pé esquerdo, mas depois a retomada foi excepcional. E antes da gente para o intervalo, Vidão, se você quiser concluir sobre o JTNT, porque eu fiquei curioso agora. É, o JTNT falou com a gente, estava conversando com eles, galera da Sharks, esses dias. E ele falou que um dos motivos que eles teriam perdido 16x0 para a G2 foi que o QNS estava muito bem. E você enfrentar um WP no mapa da NUC, um WP que sabe se movimentar, um WP que sabe se posicionar, é algo mais difícil de tudo para eles. A Sharks, então, botando muita ênfase no poder de movimentação, de definição de um WP nesse mapa. E o Automatic, realmente, ele está lá em todo lugar, está toda hora atrapalhando demais a passagem, sendo decisivo para aquele da C9. Sim, sensacional, Vidão. Vamos para o intervalo. É isso. Tchau. 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 Ó. Só esperou jogadores! Tchau. Não esperava uma baila dessas que o Hiroshima já deixa o seu também de cima do luto. Vai acontecendo agora. A tropa da C9 descendo com a C4, Caleb da Winiones racket não tem posição para impedir. Talvez tenha um jogador ali que é o Norbert, exatamente ele, e encaixa uma pedrada ali em cima do low muscle. Vendo Krankenh offense, tenta mais um. Acertou alguns dispar cards, mas não foi sucesso, o Bumbarts já foi atingido na cara, Norbert tenta a pressionar tentar impedir o punt, mas já é tarde. C4 foi trazida e já foi colocado no chão. E aparece... Olha os lealtes! É deletado... Norbert vem forte, tenta buscar mais um abate, sabe que não tá pela direitinha, tenta buscar, nossa, mas não consegue, smoke errada, smoke torta, Norbert brinca com a porta, abre e fecha, na porta da casa automática, abriu, agora a pressão foi boa, só que olha só, a smoke torta, que o Chima com visão, já leva o primeiro, se esconde muito bem, e o Bumbla em apuros aqui, vai clicar na C4, vai ter que desarmar direto, tenta levantar, agachar, levantar, agachar, vai ficar agachado, não conseguiu mais levantar, ficou com um cãibro ali o jogador, e assim, round fica pra equipe do Cloud9. 12x4, o Bidão, começando com o pé direito, essa segunda metade aqui pro Cloud9, dificultando bastante o trabalho da equipe russa. E tem muita gente que tá com muita paranoia, né, com os jogadores profissionais, com os campeonatos major, né, então, de vez em quando aparece, né, o pessoal com aquela teoria da conspiração, que os jogos são armados, que o pessoal tá trapaceando e tudo mais, e ontem surgiu uma imagem do admin tirando alguma coisa do computador do jogador, né, e após a confirmação aqui com a galera da FURIA, com a galera da ESL, a gente pode afirmar que é um SSD, que ele desconectou, né, que todo jogador tem o seu SSD, mas com a organização, com todas as configurações de player e tudo mais, pra você poder guardar os dados, né, você não tem que ficar configurando o PC toda vez que você for jogar, e é algo bem inteligente, é algo bem interessante, então, nada demais estava acontecendo, não era o Word.xc, era o Windows mesmo, que tava ali instalado. Ponto aí, 3x4. Exatamente, parabéns pela explicação, Bidão, basicamente o que você quis dizer é que existe um SSD, pra que você não perca tempo instalando o seu cheat na hora de jogar o Major, né, que é o campeonato realmente com a fiscalização mais chula, que a gente já viu na história do Counter Strike e do esporte eletrônico. Tirando este ponto de ironia, né, que pelo amor de Deus, realmente é uma situação bem delicada, né, os jogadores, eles sempre tentam, os jogadores não, os telespectadores, quando eles estão frustrados, eles sempre tentam achar alguma coisa pra ocupar, em vez de aceitar a derrota, a derrota também é o aprendizado, Bidão. É isso, Gil, né, muitas vezes o pessoal procura o erro na equipe, não o acerto no adversário, mas o adversário não pode estar fazendo um bom jogo, não pode estar com estratégias muito boas, é sempre o time que não está no bom dia. Exatamente, né, até porque onde já se viu o admin chegar e tirar alguma coisa do PC no Altimark e não ser a skill dele, que é agressivo. Eu fico um pouco chateado por isso, Gil. 13 pra Cloud9, 4 pra equipe da Winstrike por aqui, o mapa de escolher o Winstrike não vai indo muito bem, mas lembramos ontem que a C9 escolheu o mapa da Mirage e acabou indo bem, mas o mapa da Fura acabou dando a volta por cima. Então, tudo pode acontecer, olha só, o Bunga vai pressionando, segurando, segurando, o jogador, né, foi pressionado e segurou o adversário. Enquanto isso vai tentar trabalhar, o Bunga está esperando no bombe, vai entender muito bem a movimentação do adversário, faz esses abates, o Altimark, a última esperança, se quer castigar um pouquinho, né. Buscar mais uma arma, já seria interessante, buscar a segunda seria ainda mais fantástico. Faz a smoke ali pra chamar a atenção, vai tentar surpreender, vindo aqui pra frente. Será que percebeu ele, o CT? Parece que não. Hum, percebeu sim, a gente abriu, consegue o abate e é ponto da Winstrike. Excepcional, ponto bem jogado. Eu gosto bastante do Wordedit, Midão, é um AWP que eu costumava ver jogar bastante na equipe do Flipside. Eu chiava muito com ele, achava que às vezes ele era um pouco, jogava de maneira errada, mas ele tinha muitas ideias que me alegravam. Alguns picks interessantes que particularmente eu copiava, porque particularmente eu como exímio, jogador ruim, não tinha muita capacidade e às vezes eram uns picks interessantes de fazer. Eu odeio ele, Gil, por causa que tinha um time com o Markloff e ele tirava a AWP do Markloff. É, o Rock, inclusive, que eu diga, né, o Rock sente que foi o Wordedit que aposentou o Markloff. É uma pena aí que o Marika, o Marik, não apareceu no CSGO tanto quanto apareceu no .6. Olha só o combate fora, o Weylander e Quick buscando os abates, mas perderam já o primeiro jogador. Boa flashbang para o combate no strike, mas aí se escondeu bem o terrorista, né, mesmo cego, o Fluxa se escondeu aqui atrás desse exaustor e consegue sobreviver. Olha só a agressão, Quick de Aug, tentativa onde Aug teria um pouco mais de chance de trabalhar, né, cabeça contra cabeça, pixel contra pixel. Mas o Fluxa, macaco velho, consegue garantir a iluminação, bom trabalho, 3x3 agora, Bumbla. Aguardando ali a passagem do terra, o Wordedit marcando pixel tão semelhante ali pra ele, mas marcaria um pouquinho mais a passagem do fora, onde já desceu um dos jogadores. Kiyoshima que tá lá por dentro, vai abrindo e aí o in-strike acabou optando, né, apostando que não teria ninguém fazendo a passagem ali por dentro. Então, se for na B, eles vão ter que fazer o trabalho maior de redomínio. Kiyoshima que não trouxe C4, parece que vai querer subir o duto. Tem gente ali na saída do duto ali, é o Bumbla, e aí o duto tá quebrado, tá fechado, né. Então vai aparecer o jogador ali, deu pra ver, já tem informação, Kiyoshima tentou atirar nesse cara, chama atenção, aí se entregou. Se entregou, perdeu os Elsus, perde o Fluxa. Kiyoshima foi o problema aqui, não a solução, sozinho contra três jogadores, com 15 segundos, não sobe o duto, não achou que seria possível. E agora deve ser derrubado ali facilmente de costas, aparece o adversário, 3x6. Legal, um bom rico começo pra equipe do in-strike, apesar de perderam o pistol, conseguiram encaixar o round sequente, depois cresceram, né, de maneira excepcional. Só não gostei muito do trabalho do Quick ali pela região do fora do galpão, porque a forma como ele tinha era um 4x3. Mesmo sabendo, os jogadores sabendo onde ele estava, era muito mais fácil pra ele ganhar tempo com isso, do que necessariamente tentar uma eliminação, um reposicionamento. Talvez era uma boa informação pra ele passar pra sua equipe. Tinham dois jogadores nessa posição, e a equipe de repente tentar fazer alguma agressão, algum avanço, redominar um espaço, e dessa forma conseguir minar, né, um pouco do trabalho que a equipe do Claudinei ia fazendo. Da mesma forma, conseguiram vencer o ponto, mas era um pouquinho de solidez que eles buscariam nesse momento pra sua economia, Bidão. Agora que eu vi a foto que você postou no Twitter, Jazera, eu tava um pouquinho maior, né, e eu tô no caminho de voltar na forma do Bumbla, cara, eu não posso deixar, não posso deixar acontecer. Na realidade, Bidão, eu postei aquela foto, porque a foto era com o Bumbla, né, que é meu parceiro. Então, ali se parece você, é coincidente. Olha lá, 13x6 aqui, o início de partida aqui, mais pro final, né, agora, pelo menos é isso que quer a Claudinei, não é que, não quer isso, é um strike. Gastou sua última pausa tática, conversa aqui bastante, e olha o Quick, já buscando o Kyoshima ali de cima, dessa vez um pouquinho mais recuado, um pouco mais, ah, não, só que não, né. Já quer jogar mais segurança, nada disso, ele partiu pra cima, já leva o Rush, o Silvio Segura bate, o Automatic desceu do duto, mas buscando o Weylander, faz ali ali na ação. Não era o Weylander que fazia exatamente isso, descia, inspirava o adversário, tentava vir nas costas, foi pego no próprio remédio. O Automatic é hora de algo, hein. Norbert aqui pela região do Boltz, e o Automatic vai tentar subir, não é bom se te dar, ou não. Só deu uma olhadinha, esperou, deixou o tempo passar, deixou o strike ficar um pouquinho mais em choque, eles têm a vantagem numérica, o Automatic vai fazer a smoke na saída aqui, mas se errou um pouco, ela ficou muito curta, né, então, acaba permitindo que ele não saia tão fácil, facilitou pra você ter que se defender ali, mas vem a entrada agora em direção ao bom site da A, então, com jogadores que não tem smoke, não tem nada, tudo na mira, a fluxa caiu da B, caiu o Automatic na subida, e os Delsis já vai junto também, ponto tranquilo. É um ponto bem tranquilo mesmo, né, uma forma de trabalhar bem de cravamiro, e coitado do Weylander, né, foi pego pelo seu próprio truque. Muito bem jogado pela equipe do Cloud9, apesar de tudo, conseguiram ali tirar uma arma, causar um pouquinho de dano nos recursos, né, a equipe do Cloud9 acabou usando bastante utilitário, e isso acaba minando um pouco do trabalho da equipe russa. bem legal também, a postura individual, como era só um round de blocos ali, né, não tinha que ter um impacto tão grande. 13x7, o jogo recomeça. É retomada a partida por aqui, já era uma molotov nas pernas de Kiyoshima, não quis saber, avançou por dentro dela, já encontrou o seu caminho na passagem fora, ninguém acompanhou ele, de novo o Fluxa vai pra mesma região, e o Quick, de novo, tentando enfrentar ele. Round 2, Fight! 2x0 Fluxa, Flawless Victory, agora conseguiu o abate, enquanto isso, olha, mais uma ali na ação, o Kiyoshima já descendo ali, o Weylander, cai o Bumba também, a selva vem muito forte, depois de ter perdido nos rounds, já encaixa muito bem. Esse round não tem muita análise, né, Bidão, é tiro na cara e é isso aí, eu gostei também da estrelinha em cima do Cloud9, né, campeões do Major ali, é realmente muito bacana, porque vai ser a única na história, fica aí o meu rosto, sacanagem, né, sacanagem, brincadeira, brincadeira, mas é sério, vai em BR, então funciona, mandando muito bem a equipe do Cloud9, principalmente o Kiyoshima, passou ali com os pezinhos pegando fogo, e depois consegue duas eliminações muito rápidas e cruciais, também pra fazer a equipe do Winstrike errar bastante. Sétimo ponto da equipe do Winstrike é a pausa. Olha só, agora avanço da Winstrike, já perdeu o Elander, vai perder também o Norbert, a troca não é suficiente ali pra eles, não podem ficar satisfeitos, já desceu ali também o Kiyoshima, o problema vira solução, para a Cloud9, consegue mais um abate, agora restam apenas mais dois, o Quick não entendeu por onde o Fluxa passava, e a C9 vai desmantelando, vai destruindo a equipe da Winstrike, e sobre o negócio de campeão de Major, né, Astralis poderia colocar dois, o Fnatic poderia ter colocado três, eita, nóis, tremeu o chão aqui, tremeu o chão aí também, Ju? Tremeu um pouquinho, bidão. Quase caiu sem bidão. 15x7, oito map points pra C9. É bizarro aqui, eu peço desculpa aqui que minha net deu uma oscilada, bidão. Caiu aqui tudo. Mas tá tudo bem. Parece que normalizou, bidão, agora tá safe. Bidão ali, 15x7, no mapa de escolha, né, da equipe da Winstrike, isso me deixa um pouquinho receoso, porque eu esperava a equipe do Winstrike um pouquinho mais sólida, e o McLeodinari não tão preparada pra Nunk. Surpreende bastante o trabalho da equipe do C9, principalmente do lado de terra, é jogar rápido pro Kyoshima dominar espaço, e as eliminações vêm dessa forma aí. Não tem muita estratégia não. A estratégia é, coloca o Kyoshima e deixa ele resolver. É, rapaz, Kyoshima vai resolvendo ali por uma passagem de fora, sempre ter essa passagem de fora também é... é muito importante, né, pro C9, eles acostumam o Strike com pelo menos um jogador que tá andando ali, então já acostumam a apanhar, né, acostumam a perder o domínio da região, e aí se passa um, se passam quatro, se passa o time inteiro, o Strike não vai saber até dar aquela conferidinha, né. Não é igual o Rainbow Six, que vai ter aquela câmera de segurança, vai ter uns dronezinhos pra investigar, não. Tem que dar a cara e tem que correr riscos. Pode tomar na cara também. Exatamente, Bidão. Aproveitar aqui pra dizer que CS é melhor que R6, e um abraço pro Retalho. Aí já vai criar as intrigas. Kyoshima. É só uma brincadeira, que toda vez que eu e o Retalho a gente se vê, um fala pro outro, CS é melhor que R6, ele fala que R6 é melhor que CS. Entendeu o senhor? Zelzis. É, por isso que ele tá no Canadá, a gente tá no Brasil, Juzera. Kyoshima. Cenário falido. Vai tentando buscar algum adversário, o Kush já buscando o Vordadish primeiro. Vai tentando buscar aqui mais um jogador aqui. Kyoshima. Entra num fogo cruzado agora. E acaba se dando mal, né? Adaptação do isso aqui. O Fluxa, olha onde ele tá. Esperando. Focou a ferida. Viu que ele tá tomando a porta. Já levou o primeiro. Já machucando o segundo jogador ali por trás também. O Kush aqui vai pro tudo ou nada. Vence o duelo. Começa a crescer a confiança do Gordinho. Ele acaba sendo castigado. Perde o Macaco no de 7. Recuperado ali pelo Waylander. Tem também junto com ele o Bumbla. Vai ser atingido o Bumbla. Sem chance de trabalhar. O Waylander vai pro chão também. Opa, não. Pegou o primeiro. Mas aí. Morto pelo Batman. 16x7. Ponto. E vitória do primeiro mapa. A equipe norte-americana. Cloud9. E está com um mapa pra chegar na próxima etapa. Exatamente, né? Na melhor de três, sai na frente. A equipe internacional da Cloud9. O Kyoshima ali disparado, na minha opinião. E o Bumbla é o nome da partida. Então, muito bem jogado pela equipe do Cloud9. O Innistrike não conseguiu crescer no seu mapa de escolha. E em jogadas rápidas ali, a equipe do Cloud9 do lado de terrorista conseguiu minar o espaço da equipe do Innistrike. O Innistrike, por outro lado, do lado terrorista, está muito fraco. Jogando muito lento e sem muita objetividade. Tentando variar bastante. Esperar o erro. E uma equipe que joga para esperar o erro. Se ele não acontece, você não tem muita opção do que fazer. O Innistrike precisa evoluir nesse ponto para a Overpass. Que é o mapa de escolha da Cloud9. Um dos melhores mapas da Cloud9 também. Para mim foi aqui a Chima de Terri e a Ultimatic de CT que se destacaram. Vamos ver o que pode acontecer na segunda metade. Ou melhor, na segunda partida. No segundo mapa que eles confrontam. Porque o primeiro já se foi. E a C9.